Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 1º de abril e não, é dia da mentira, mas o que eu vou contar agora não é mentira. Eu resolvi fazer o VEDA! O VEDA, pra quem não sabe, sabe? Sabe? Sabe. É uma sigla para Vlog Everyday April. E aliás, o batom que eu estou usando é o batom mate líquido da Dylos na cor Arabesque, que vocês sempre me perguntam, eu resolvi trazer ele aqui agora pra mostrar pra vocês. Então eu resolvi fazer o VEDA, que é um vídeo por dia no mês de abril. Então vamos começar na correria louca frenética por vídeos, gravando, editando, gravando, editando. Não vou viver mais, não vou comer mais, só vou viver para gravar e editar esse mês. E vamos ver o que dá. Eu fiquei animada porque eu vi muitas meninas blogueiras, amigas e não tão amigas assim, que eu assisto, que vão fazer e eu fiquei, poxa, só eu não vou fazer? Falei, quer saber? Vou fazer sim, não quero saber. Então hoje é dia 31. Hoje é 31, Bê? Não tá me ouvindo. Hoje é dia 31, então amanhã é dia 1, que é hoje que vocês estão me vendo. Confusão mental agora. Então todos os dias de abril eu vou trazer um vídeo novo pra vocês. A gente vai falar aqui sobre cabelo, vamos falar sobre comidinhas, vou fazer comidinhas pra vocês, um videozinho de culinária. Vou fazer vídeos de maquiagem, vou fazer vídeos de coisas aleatórias, favoritos, top 5, tags, tudo, tudo, tudo. Eu vou mesclar todos os assuntos pra vocês nesse mês de abril. Eu tô super animada, mas tô com um pouquinho de medo de não conseguir, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir, gente. Todo mundo consegue fazer, porque que eu não vou conseguir? Então eu já gravei um vídeo agora, que é sobre o meu cabelo, que na verdade uma parte eu gravei ontem, o resto hoje. Então vocês vão ver eu dois dias com a mesma roupa, só me deu batom. Mas do resto vocês vão ver, vão me ver de roupas e maquiagens diferentes, tá? Então vamos começar esse vídeo, ou melhor, vamos começar esse VEDA com um aviso, né? Que na verdade é um aviso de que o VEDA está começando. E outras coisinhas mais que eu quero conversar com vocês. Como eu acabei me pegando de surpresa com esse VEDA, eu não tinha nada preparado pra exatamente hoje, o primeiro dia. Então eu resolvi fazer um vídeo de bate-papo pra explicar algumas coisas pra vocês, pra falar o que que eu vou postar no VEDA, né? Como eu já falei agora. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o Facebook. Eu coloquei lá no Facebook hoje sobre o VEDA, que eu queria saber se vocês queriam que eu fizesse, me deram sugestões de vídeos. E muita gente quis, eu tive muitas curtidas, muitos comentários. Muito obrigada a todo mundo que comentou. E aí eu quero dizer pra vocês uma coisa sobre o Facebook. O Facebook não está entregando a todo mundo que curte a página todas as postagens. E isso é um massacre. Eu peço que se você curte já a minha página no Facebook, quando você vê uma postagem minha, alguma coisa que eu coloquei do blog, um aviso, dá um curtir, porque é muito importante pra eu saber que você tá vendo, que chegou pra você essa postagem. Porque senão a gente fica achando que realmente o Sr. Mark não tá entregando pra nem metade da metade da metade, dá vontade de deletar a página de tanta raiva que dá. Então se você ver a postagem na sua timeline, no seu vídeo de notícias, dá um curtir pra eu saber que chegou pra vocês. Porque isso é importante pra gente que faz blog, faz vídeo, porque é o termômetro que tá ficando legal, que não tá ficando legal, tô vendo, não tô vendo, chegou, não chegou pra mim, é muito importante, tá? Um curtirzinho básico que talvez não vai levar nem um segundo pra você é muito importante pra mim. Então isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. E se você não curte a página ainda do blog, o link tá aqui no box de informação, é o facebook.com.br, blog Mistura Feminina, tá? Eu sempre posto por lá as novidades de vídeo, as novidades de posts no blog, e alguns avisos que eu tenho que passar, umas perguntas que eu quero fazer, essas coisas. Então é legal você curtir lá, que sempre as coisas aparecem lá primeiro. Então como eu vou fazer o VEDA nesse mês, se você tiver alguma sugestão de vídeo legal, é só deixar aqui nos comentários desse vídeo, que aí eu posso colocar lá no meu calendariozinho no mês de abril, alguns vídeos que eu achar aqui que são legais pra esse mês, se não, eu anoto e eu continuo fazendo depois nos meus vídeos normais, a partir de maio, tá? Então se você tiver alguma ideia legal, ai Ju, eu queria tanto você fazer num vídeo assim, um vídeo assado, alguma receita, deixa aqui pra mim aqui embaixo que eu posso fazer, ou se eu não fizer agora, eu posso fazer depois. É sempre legal ter ideias diferentes de vídeos, tá? Outra coisa que eu quero avisar pra vocês é que como esse mês vai ser uma coisa frenética de vídeos e edição e ficar na loucura, eu acho que eu não vou conseguir fazer posts no blog, de resenhas e tudo mais. Não tenho certeza, pode ser que eu consiga me adiantar aí nos vídeos e consigo fazer alguns posts, mas não é certeza, então o foco desse mês é aqui no YouTube, são os vídeos e sempre o vídeo que tá no YouTube tem também lá no blog, por quê? Se é algum vídeo de resenha, alguma coisa que eu usei de maquiagem, os produtos usados, essas coisas, estão sempre no blog. Então se você é novo aqui no canal, ou então se você não sabia que eu tinha um blog, eu tenho um blog que é o misturafeminina.com, que você pode acessar também no link que tá aqui no box de informação e aí você pode ver todas as resenhas de produtos que eu recebo, em produtos que eu compro e entre outras coisas mais. Tem informações adicionais dos vídeos, estão sempre no blog, sempre acessa aqui o linkzinho que tá no box de informação, que eu sempre deixo o link direto pro post relacionado a este vídeo. Primeiro vídeo do VEDA curtinho, só de avisos, blá blá blá, mas é porque realmente eu decidi um dia antes a começar a fazer e aí agora é a hora de começar a fazer os vídeos aí pra o mês inteiro e eu espero que muito, 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 muito que vocês gostem, eu espero muito que vocês deem muitos likes nos meus vídeos, compartilhem com seus amigos, também é muito importante o gostei que vocês dão no vídeo, porque é o nosso termômetro, como eu falei, pra saber se vocês estão realmente gostando, se não estão, se estão vendo o vídeo, se não estão vendo, o que vocês estão achando, é muito importante o comentário e o curtir, o gostei, aqui no Facebook não, no YouTube. Então se você gostou do vídeo, se você assistiu o vídeo de todos os dias do VEDA, dá um curtir que eu vou saber que vocês gostaram e aí eu posso voltar a fazer, talvez em agosto, ou então abril do ano que vem, ou então no meu aniversário, não sei, posso voltar a fazer mais pra frente o mês inteiro de vídeos, tá bom? É o meu primeiro VEDA, então se acontecer algum erro no meio do caminho, me perdoem, eu espero que não aconteça, mas eu já tô me adiantando na desculpa, porque eu nunca fiz isso na minha vida, eu estou super animada e ao mesmo tempo super nervosa. Não quero dar nenhuma gafa com vocês, não quero faltar com nenhum vídeo no mês e eu não sei em que horário que eu vou postar o vídeo, se vai ser pela manhã ou à noite, então eu vou ver o que vai dar mais certo e eu aviso vocês lá no Facebook, então curte a página do Facebook, tá bom? É isso, gente, primeiro dia do VEDA, estou super animada, espero que vocês também e a gente se vê amanhã. Um beijo, tchau!